Porém, foi o Utah Jazz que teve a melhor campanha. E com o Donald Von Mitchell tendo médias de 26 pontos por partida. E foi exatamente as mesmas médias do Sérvio. Que levou o seu time para a quinta posição entre as melhores campanhas da... Porra. Quinta campanha? This is corruption. This is a theft. Que isso, porra. Teases corrupt. This is corruption. This is a theft. Vamos lá, então. O troféu de MVP não faz sentido. Vamos ver por que não faz sentido. De acordo com os nossos manos. Ou o nosso mano, nesse caso, do Basca de Vila. Vamos ver. O prêmio de MVP é uma das maiores honrarias da NBA. Porém, uma conspiração parece haver. Para que o Luka Donkt não ganhe o cobiçado prêmio. E hoje vamos entender como o tão cobiçado troféu já passou pela mão de candidatos um tanto quanto controversos. Não, não, não. Se você contestar o MVP do Steve Nash, não. Salve, manos e meninas do Basca. Meu nome é Vinícius. Sejam todos bem-vindos ao canal. O prêmio de MVP, desde que foi criado, passou por dois sistemas de votação. Sendo que desde 1955 a 1980, eram os próprios jogadores que votavam para quem seria eleito como MVP. Depois disso, a NBA decidiu que seriam os jornalistas credenciados dos Estados Unidos e do Canadá. Que fariam a votação para eleger o jogador mais valioso da liga. Apesar de ter essa mudança de quem poderia votar, a lógica para a premiação continua a mesma. Ou seja, o prêmio deve ser dado para o jogador com maior impacto na temporada regular. Então, as suas médias individuais são levadas em conta. Assim como o seu impacto para o time. Logo, a posição que o seu time ficou classificado na temporada regular, também é muito levada em consideração. Teoricamente, são dois critérios bem simples, certo? Mas, qual deles tem mais peso? Pois nem sempre o sextinha da temporada leva o prêmio. Pois em 2010 e 2011, o Derrick Rose foi o MVP. Mas não foi o sextinha da temporada. Porém, levou o seu time para a melhor campanha daquela edição. Ou podemos pegar a temporada de 2021. Onde foi o Nicole e o Kit que venceu o prêmio. Porém, foi o Utah Jazz que teve a melhor campanha. E com o Donovan Mitchell tendo médias de 26 pontos por partida. Que foi exatamente as mesmas médias do Servio. Que levou o seu time para a quinta posição entre as melhores campanhas da... Pô, aí eu não lembrava disso, velho. Pô, quinta campanha? Que isso, porra. Quinta campanha? Não lembrava. Quinta campanha, mano. Mas ele carregou. Pô, aí quando eu falo do Shea, que mané Shea, porra. Imagina liderar o West com o time sub-22, cara. Pô, que sacanagem. Que sacanagem eu estou fazendo com esse prêmio de MVP, velho. Teases corruptos. This is corruption. This is a theft. Os critérios realmente são bem confusos. Pois em 1987, Magic Johnson foi o MVP da NBA, após ter tido a melhor campanha da liga. Porém, quem ficou em segundo lugar não foi o Larry Bird, que levou o Celtics para o segundo lugar do ranking. E sim, o Michael Jordan, que teve a oitava melhor campanha da liga. Mas talvez pelo fato de ter liderado a NBA com as surreais médias de 37 pontos por partida. Fez com que os jornalistas quase indassem o prêmio para o camisa 23. Nesse caso, as estatísticas individuais quase deram o prêmio para um jogador. Mas em 2016 e 2017, Russell Ashbrook... Não, mas isso aí... Não, mas isso aí, cara. Essa parada do Ashbrook aí é... Cara, tem que ter um asterisco, mano. É uma parada que é fora do... Não tem como. Tipo assim... Beleza, pode contestar a quinta colocação ali do Demi, mas essa do Ashbrook aqui tem que dar, velho. Tem que dar, tipo assim... Aqui não tem... Bom, a gente tá falando aqui de média de triplo-duplo. É uma parada... Aqui é história. Aqui é o lúdico. Aqui é... Tá ligado? Aqui não... Na minha opinião, o Harden... Foi o Harden, né, que tava brigando com ele na época. Inclusive, eu acho que até o Harden, esse ano, talvez até merecesse, mas... Eu acho que tem um outro ano do Harden que merecia ainda mais, né? Ainda mais o Anduianes lá, que ele deve falar aqui. Aí a gente vai ficar puto junto aqui. Após bater o recorde de mais triplo-duplos na história da NBA, acabou levando o troféu para casa. Mesmo que os seus feitos individuais tenham resultado apenas na sexta melhor campanha dali. Todo mundo lembra dessa temporada. O cara fica marcado na história. É, não, mas isso a gente tá falando de uma parada fora da curva. Abre precedente para que pessoas cogitem colocar o novato Victor Wienbaayama na conversa. Afinal, ele possui inúmeros assustadores para o novato. E hoje é um dos rostos da liga. E talvez se o seu time estivesse na zona de classificação... MVP não, mas depois ele... Vamos ver o prêmio sendo dado pela primeira vez para o novato da NBA. Esse fenômeno na NBA é chamado de narrativa. Que é quando a trajetória do jogador é quase épica. E acaba vendendo muitos ingressos. E faz com que a NBA fique falando muito sobre esse assunto. Sim, sim. Cara, na minha opinião, galera do YouTube pode discordar, inclusive. Deixa o like aí se você não deixou ainda. Cara, três paradas importantes para o MVP. Os números individuais, o coletivo, ou seja, a campanha do time dele. E a narrativa, mano. E é importante a narrativa. Cara, a narrativa é muito importante. É justamente por isso que eu defendia e ainda defendo que o MVP devia ter sido entregue ao Shai Gilgels-Alexander. Ao Shai, velho. É justamente por isso. Tem todos os atributos para ser o MVP. Pois ele é o líder do Dallas. E atualmente está em quinto lugar na Conferência West. E tendo a sexta melhor campanha da liga atualmente. Algo que, como já vimos, o credita para concorrer ao troféu. Outro fator que daria a ele um prêmio é o fato dele ser o cestinha da temporada. Com médias de 33 pontos por partida. E tendo registrado 73 pontos em um único jogo. Sendo a maior pontuação em uma única parte. Mas ele não tem a narrativa, mano. Nessa temporada. E no quesito popularidade, o jovem de 24 anos é o sexto maior vendedor de camisas da liga. E se tirarmos o Victor Wimbayama e o Jason Tatum. Todos os demais à sua frente já foram MVP's. E possuem o dobro de temporadas na liga. Inclusive o Stephen Curry, que é quem lidera o ranking. Não poupou elogios para o estilo de jogo do camisa 77. Humilhado! Cara, quando eu falo de narrativa, mano. Que eu acho que é importante. Eu não tô brincando. Eu não tô de sacanagem. Eu acho que é importante. A narrativa que eu falo é assim. A dificuldade da temporada. O peso que ele tem pra campanha do time. As dificuldades que o time tem contra outros times na temporada que ele tá jogando. Tá ligado? Tipo... Por exemplo, a gente olha o Jason Teiro, né? Eu não acho que ele tenha narrativa. Tudo bem que agora ele não tem nem os números, né? Mas ele não tem a narrativa. Porque o Lash, entre grandes aspas, não esteve competitivo nesse ano. Tá ligado? Beleza. Pô, mas tu olha pro Oeste, mano. Olha a briga de fones que tá no Oeste. Você ser um bom jogador na quinta colocação não pode te colocar com uma narrativa forte pra você ganhar um MVP. Na minha opinião. Discorda na sua casa aí. Tá tudo bem. Agora, você está no top 2 da conferência, irmão? Com um time que não era nem pra estar lá? Irmão, o OKC foi um completo intruso no top do Oeste, mano. Não tem explicação. Cara, a gente pode ficar aqui duas horas discutindo. Não tem como a gente explicar como que o OKC liderou a Conferência Oeste. Não tem como, irmão. Não tem como a gente explicar como que o OKC conseguiu liderar a Conferência Oeste. Com um time sub-23, mano. Não tem como, mano. Foi a melhor narrativa da temporada, mano. Disparadamente. E ainda ele tinha os números, né? E ele jogou muito bem no ataque e na defesa, né? Então, ele ganhou votos pra MVP e votos pra também time defensivo. O moleque jogou pra caralho, mano. E ele tinha uma narrativa absurda do lado dele, tá ligado? Sub-23, mas não é bom pra caralho. Cara, a dificuldade de você ser um time novo e prosperar na NBA é uma parada, tipo assim, é uma vez a cada 15 anos. Um time sub-25 que chegou longe ou nas finais da NBA, que foi o Miami, não, foi o OKC em 2012, é uma parada que tu vai ver em uma a cada 20 anos, mano. Tu não vai ver de novo, mano. Tanto é que quando você foi ver lá nas entrelinhas do OKC, foi o time mais jovem a liderar, o time mais jovem a chegar não sei onde, o time mais jovem a fazer não sei quantos pontos, o time mais jovem a ter não sei quantos ataques, o time mais jovem a ter não sei quantas defesas. Mano, é extremamente difícil. E é por isso que na NBA tem contrato de veterano, tem contrato que os caras assinam por anos, assim, de segurança, tá ligado? Porque os jogadores que são mais velhos, né? Os veteranos na NBA, eles fazem muita diferença em um elenco, mano. É um absurdo, mano. A narrativa dele era muito forte, cara. Era muito forte, mano. Disse que tem medo de marcar a estrela de Dallas, pois tem medo de ir marcá-lo e acabar virando meme. Claro que mesmo sem as declarações dessas super estrelas, é incontestável que o Luka Donc é imparável. Afinal, ninguém pode efetivamente marcá-lo. E geralmente, quem tenta, acaba entrando para os highlights da semana. E outra coisa que todo mundo já sabe é que na Centauro, você encontra praticamente tudo do seu esporte favorito, principalmente... Caralho, o que foi isso, parceiro? E fica ainda melhor se você usar o nosso cupom PASCADEVILA, que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto entregue pela própria Centauro no site. Mas assim como o Russell Ashbrook, o Luka Donc te mostrou que não é apenas um exímio pontuador, mas também um contador completo. Tanto que colecionou... Ele vai falar do Harden, né? Fazendo oito em apenas um mês e sendo seis deles de forma consecutiva. E talvez esse seja um dado que muitos jornalistas estão levando em consideração, pois o Luka Donc possui médias de mais pontos por jogo, mais rebotes, mais assistências, mais roubos de bola e tem o melhor plus mile que o Jason Tayton, que é o líder do Boston Celtics, que possui a melhor campanha da Liga. Esse vídeo também facilmente poderia ser sobre o Jason Tayton ganhar o prêmio de MVP. Afinal, ele é dono da melhor campanha da Liga. Mas ele não tem a narrativa, bom? Os áudios foram cirúrgicos para a live. Parabéns, Jota. Você acertou dessa vez. As demais médias não estão tão abaixo quanto a do Sérvio, que até então está vencendo a partida para o Tufel. Mas ele não tem a narrativa, isso que é complicado. Mas em compensação, a estrela celta está na lanterninha da corrida. Pelo simples fato, que é assim como o Thunder do Shy Gilder... Cara, vai tomar no cu, cara. Esse MVP no tecido do Shy é um absurdo, cara. Vai se foder, cara. Caralho, cara. Porra, mano. Eu fico indignado, de verdade, cara. Cara, de verdade, eu fico indignado no tecido MVP dele. De verdade, de verdade. Tipo assim, tudo que eu acredito no prêmio, tipo assim, se foi como lagra mais na chuva. Para mim foi um absurdo. E é foda que tem gente que ouve isso e fala que o Yokt não merecia. Não estou falando que não merecia, mano. É que a narrativa do OKC é bizarramente melhor, gente. É inacreditável, cara. E até mesmo o Milwaukee Bucks do Israel... Caralho, é uma loucura, mano. Com senso às estrelas, esses times conseguem até que se virar bem. Agora, o Dallas sem o Luka Donc é um time apagado quando o assunto é ser um container. É muito doido. Eu não tenho dúvidas que o Luka Donc algum dia será o MVP da NBA. Mas confesso que os critérios da liga são bem nebulosos quanto a isso. Sendo um prêmio que cada vez mais vem sendo contestado. Isso porque uma hora uma coisa é mais importante que a outra e vice-versa. É, esse que é o problema. Como eu falei do prêmio de MVP do Lebron James. Que inclusive é um vídeo que está bem legal. E que se você ainda não viu, tem o link aqui na descrição. Vai ver. Vamos escolher esse vídeo do Lebron. Eu vou dar um check. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se não esquece... Foi um bom vídeo. Não, o vídeo foi bom. Eu achei que ele podia se falar de MVPs que não aconteceram. Mas o vídeo foi bom. Vinícius. Tamo junto. Baita vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.